Olá a todos, quero inicialmente agradecer a oportunidade de falar com todo mundo que está nos vendo e com quem está aqui também presente sobre um tema que é cheio de senso comum e que urge que a gente profissionalize as análises, que a gente possa olhar com seriedade, discutir com seriedade e ser mais crítico também ao receber as informações. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo sentiu muita falta de viajar durante os primeiros meses da pandemia. Quando as atividades começam a ser retomadas, a maioria dos turistas se preocupou em assumir medidas de segurança e com isso o turismo vai tomando uma nova cara. Foi um setor econômico muito impactado, a gente ainda não tem a total dimensão do efeito da pandemia no turismo, nós vamos saber possivelmente daqui dois anos se em 2022 as coisas se arrefecerem e a gente puder voltar de fato. Mas por exemplo, viagens internacionais só em pelo menos 2025 voltam a patamares de 2019, se voltarem. Fui convidada para falar especialmente do cenário brasileiro. Por quê? Porque provavelmente todo mundo que nos ouve já ouviu dizer que o Brasil tem muito potencial turístico, que é um absurdo que a gente não tenha tantos turistas, que a gente não tenha todos os recursos que países que competem conosco têm e atraem turistas. Então, o que será que acontece? Qual é de fato o ou os problemas do turismo brasileiro? O primeiro que eu trago para vocês é um desafio de compreensão. A gente não compreende turismo e possivelmente não compreende porque, como quase todos podemos fazer turismo, a gente usa o nosso referencial pessoal. Então, a gente entende da nossa sobra de orçamento, a gente entende do nosso tempo livre e das nossas prioridades. Então, no momento em que não há dinheiro ou não há tempo ou há outras coisas mais importantes para fazer, eu deixo de fazer turismo ou eu mudo o meu padrão de turismo. Eu não vou mais para fora do país, eu vou ficar aqui dentro, eu não vou mais viajar de avião, eu vou viajar de carro, eu não vou mais para um hotel, eu vou para a casa de um parente que eventualmente tem uma piscina e é por isso que a gente gosta de primos no verão. Acontece que, para cada uma dessas atividades que a gente faz, a gente gasta dinheiro e isso acaba distribuindo dinheiro geograficamente e gerando mais ou menos empregos. O maior desafio do turismo mundial é conseguir saber a sua representação econômica. Quanto dinheiro está alocado em turismo? Por que a gente não sabe? Porque está muito fragmentado. O setor aéreo vai para as contas de transporte, hospedagem e alimentação ficam em consumos de famílias, serviços para pessoas em viagem pode ir para comércio ou para serviços. Então, não se conseguiu construir até hoje uma única conta, replicável país a país, que me dissesse quanto representa naquela economia. Se eu estiver numa ilha, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, muito mais fácil. Eu consigo entender quem entrou, quem saiu e que dinheiro novo circulou por ali. Mas quando a gente está num país das dimensões do Brasil, ou mesmo dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, que está em voga agora, a gente se perde. Além de ter muita troca entre fronteiras, você não consegue saber exatamente quem veio para uma cidade como São Paulo ou para o Rio, gastou no quê e se esse dinheiro é turismo ou não. Pense em táxis, por exemplo. Os taxistas de um aeroporto grande, uma parte está atendendo turistas, a outra parte está atendendo quem está voltando para casa. Às vezes não fez nenhuma viagem a trabalho, às vezes foi simplesmente para o enterro de um parente ou para um tratamento médico. Então, eu não posso colocar todas as pessoas viajando na conta do turismo. A gente não sabe a participação do PIB. Há contas que apontam que o turismo responde por 10% do PIB. 10% do PIB é muita coisa. Para uma atividade considerada acessória, superficial, às vezes desnecessária, olha para a economia brasileira e a gente vê que não é 10%. Possivelmente vão ser 3%, 4% do PIB. Mas, de novo, não temos elementos suficientes para entender essa representatividade. O que a gente tem, de fato, é a certeza de que tem turismo em todos os estados brasileiros e, possivelmente, em quase qualquer cidade. Só difere da motivação e do quanto as pessoas gastam. Qual é um dos grandes desafios, então? Depois que eu conseguir compreender, depois que eu conseguir entender o que ele representa, eu preciso mudar as minhas referências de benchmarking para conseguir promover adequadamente. Até hoje, 2022, a maioria das ações estratégicas brasileiras sobre turismo estão pautadas em ações de 1970 e 1980 da Espanha e do México. Eles até trazem alguns exemplos mais recentes, mas eles preservam esses dois países como grandes benchmarks. A Espanha, que está no meio de uma Europa que está super conectada com trens e com voos low cost, e o México, que está simplesmente na fronteira dos Estados Unidos, um país que tem bastante dinheiro para gastar com turismo. O Brasil não consegue achar pontos de comparação socioeconômicas com esses dois países. E, ainda assim, as nossas autoridades insistem em usar esses exemplos. Quais as nossas sugestões? Primeiro, vamos olhar para o Canadá. O Canadá é um país congelado e que praticamente 60 a 70% da sua população tem dinheiro para viajar, o que é considerado uma senhora estabilidade econômica e essas pessoas vão viajar para fora? Para onde eles vão? Em sua maioria para o Caribe, em busca do quê? Praia, tempo de sol e mar e alguma coisa ligada à cultura, mas não muito. Então, a gente é muito competitivo para o Canadá, mas dificilmente a gente tem relatos de como o Brasil foi ao Canadá e olhou como os demais países se apresentam. O que eles estão vendendo? Será que é só o inglês? Que é uma barreira idiomática importante e você conseguir se comunicar com quem está te atendendo é muito importante? Não dá para saber. A gente não fez essa pesquisa. E a gente tem quatro países da África que estão com muito boa presença internacional. Cada um com uma expressão. Quênia, Tanzânia, Moçambique e Zimbábue têm investido turismo de natureza, turismo de sol e praia, turismo cultural, mas especialmente um turismo de média permanência de estrangeiros que vão ficar de 15 a 20 dias gastando muito dinheiro em produtos considerados de luxo e exóticos. Então, muitos dos que respondem pelo turismo brasileiro preferem colocar o Brasil equivalente à Europa do que no exotismo da África. E aí, gente, eu sei que a gente entra numa avenida de discussões sócio-antropológicas bastante complexas, mas é muito melhor pôr o pé no chão e entender que a gente é bem menos do que a gente imagina para conseguir se colocar e se posicionar adequadamente. Falta otimizar as conexões. Para quem está em São Paulo, no Rio ou em Brasília, é muito fácil imaginar uma viagem para quase qualquer lugar do país. Mas imagina se você está em Manaus e a sua ideia é chegar, por exemplo, para João Pessoa. Às vezes você vai ter que voar para Brasília, depois para Recife, depois para João Pessoa. Especialmente em função da pandemia. A pandemia reduziu rotas e conexões e centralizou em alguns pontos. Então, é muito mais complexo distribuir turistas pelo Brasil agora, após pandemia, do que era antes e muito mais do que era, por exemplo, em 1970 e 1980. Uma outra questão muito importante, turistas estrangeiros que normalmente vêm para o Brasil, eles fazem como a gente faz quando a gente está olhando para a Europa. Já vou fazer uma viagem longa, deixa eu conhecer mais de um país. E a ideia seria a gente conseguir integrar visitas que começassem no Brasil, mas envolvessem, por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, ou Brasil, Peru e Colômbia. Turismo de circuito, de modo que as conexões fossem facilitadas, otimizadas e, com isso, obviamente, mais baratas. Outro ponto, muitos estrangeiros, quando vêm ao Brasil, o interesse deles é muito específico. É Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Não tem por que levar para São Paulo, não tem por que levar para Belo Horizonte ou Brasília, se na leitura desses turistas, o que vale são essas paisagens. Então, de novo, olhar e entender esse público e ver por onde eles querem para a gente viabilizar essas conexões. Coloquei aqui, consegui entender os desejos de destino principais e, com isso, redesenhar os hubs. Ah, mas as companhias aéreas não estão olhando para isso? Claro que estão, mas operar no Brasil é muito caro e aí elas têm que combinar as rotas com as rotas de exportação e também das trocas comerciais que não envolvem só passageiros. Uma coisa que a gente quase não vê, turismo rodoviário, né? Até porque eu descartei a utopia do turismo ferroviário. Seria lindo se o nosso país estivesse integrado por trens, né? Recentemente circulou na internet uma imagem maravilhosa de 20 anos de expansão de trem bala na parte mais a leste da China e, quando a gente olha para nós, a gente não consegue imaginar uma conexão Rio-São Paulo com trem rápido, que era uma proposta para o tempo da Copa do Mundo. Turismo rodoviário é um turismo que, nas condições que a gente tem hoje, atende pelo menos nove vezes mais passageiros do que o turismo aeroviário, né? Ele é mais barato, mais capilarizado e distribui turistas para mais destinos, de modo até distribuir o impacto ambiental também, aumentar o impacto financeiro. O que acontece? Para quem fala português, achar as informações de como comprar um bilhete de ônibus e como chegar é relativamente fácil, mas para quem fala qualquer outro idioma, dificilmente você vai achar um site que tenha as informações de como sair do seu hotel, ir até o terminal rodoviário, pegar o ônibus correto e chegar no seu destino. Aí as pessoas acabam preferindo serviços organizados que deixam mais caro pelo menos quatro a cinco vezes. E uma outra coisa que talvez vocês não saibam, se uma empresa de ônibus quiser hoje operar um passeio que saia de São Paulo e vá para o Rio, frequente, levando alguém daqui de São Paulo para o Rio, chega lá no Rio, pega outros passageiros e traz? Não, não pode, a lei não permite. A gente tem uma legislação muito protetora das empresas de ônibus que está nesse momento impedindo inclusive inovação nesse serviço e de modo que os preços também possam baixar. Nesse sentido, viagem aérea acaba sendo até mais tranquila em termos tributários e burocráticos do que as viagens de ônibus. Mas é um grande desafio, até porque a gente conseguiu notar no ano de 2020 o quanto de dinheiro, entre aspas, novo circulou, por exemplo, no estado de São Paulo, nos estados de Minas e Rio, no estado do Espírito Santo, pelo volume de turistas que não foram gastar esse dinheiro em outros países ou estados. Um desafio que tem relação com esse ano eleitoral, mas que está colocado aí, eu acho, para os próximos 10 anos, uma reconstrução da nossa imagem internacional especialmente, mas na nossa imagem como destino. As pessoas do turismo tentam separar turismo da realidade dos países. Parece que se eu fizer uma excelente propaganda, quem está vindo ou quem está comprando a ideia ignora o que está acontecendo no país. E já está provado que não, a gente forma a nossa imagem de viagem, a gente forma a nossa imagem de destino pelas notícias políticas, econômicas e também especialmente pelo que a gente vê em seriados, filmes, novelas e isso vai se combinando. Então, por exemplo, há lugares em que a imagem ficou tão desgastada pela mídia que você não considera viajar, que você, por exemplo, não põe na sua lista de melhores lugares e o Brasil está nesta lista internacionalmente. Não é só pela Covid, principalmente pela gestão ambiental. A questão das manchas no litoral do Nordeste, a devastação na Amazônia e agora, mais recentemente, a falha na condução da pandemia misturam e criam uma nuvem de confusão e aí o turista internacional médio olha e fala, não é o melhor momento para ir. Tivemos episódios de violência com LGBT. A gente tem, por exemplo, correndo o mundo agora, as notas sobre o acidente ou, enfim, o que aconteceu em Petrópolis e isso toma um tamanho muito maior do que ele é de fato, porque ninguém é obrigado a entender a geografia do Brasil. Então, as pessoas percebem que se em uma chuva destrói-se uma cidade, para o turista médio destrói o país inteiro. Se os incêndios estão na Amazônia, eles estão no país inteiro. E a gente não consegue passar institucionalmente uma mensagem consistente da diversidade do país, dos destinos que a gente tem para oferecer, da qualidade do serviço e de como vale a pena até financeiramente está aqui agora. Mesmo com o dólar caindo um pouquinho, a gente tem uma desvalorização da moeda muito interessante, especialmente para quem gosta de turismo de luxo. Os nossos produtos de luxo estão muito baratos, comparados com outros destinos. E também quando a gente fala de reconstruir essa imagem, é uma questão de pensar que Brasil a gente está projetando ou introjetando dentro dos próprios brasileiros. Entre comunicadores de turismo, a gente conversa que é comum o brasileiro desestimular o estrangeiro a vir para cá em conversas, às vezes, nas redes internacionais. Quem trabalha em empresa que tem colaboradores internacionais, se alguém diz, ai, estou indo para o Brasil, o próprio brasileiro já diz, não, mas aqui é perigoso, não vale a pena, vai para outro lugar. E essa conversa está sempre nas rodinhas e a ideia é, por que você acha isso? Por que é menos perigoso ou mais perigoso que um lugar onde você já foi, por exemplo, uma grande capital e também se sentiu em aglomerações, no metrô ou com risco de não se expor totalmente? As pessoas são assaltadas em Londres, as pessoas são assaltadas em Nova York, as pessoas são assaltadas em São Paulo. A comparação é possível. Há mais aspectos negativos aqui? Talvez sim, mas a gente tem o que se convenciona a chamar de síndrome de vira-lata e a gente fala muito pouco das nossas qualidades. A gente enaltece as não qualidades e esquece de falar do porém, de aspectos muito legais. Temos esse defeito da comunicação, então estamos comunicando mal, por exemplo, o sucesso da nossa vacinação em relação a outros países, a alta aderência dos programas de vacinação, mesmo com todo o esforço que foi feito para que as pessoas não se vacinassem. Então a gente tem hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, índices muito elevados e superiores a quase qualquer capital do mundo. A gente tem, mais que isso, um sistema de saúde público bem estruturado, que na hipótese de eu viajar e precisar de atendimento, eu vou ter esse atendimento e gratuito, o que é muito diferente e abalou viagens internacionais. Então agora as viagens internacionais ficam mais caras também porque você vai incluir um seguro mais amplo para o caso de precisar de atendimento de Covid ou mesmo de internação. E a gente não comunica isso. A gente, na verdade, está comunicando uma coisa ainda muito praia, sol, futebol e, ainda bem que não tão forte, as mulheres peladas que foram a marca da publicidade brasileira de 70 até 85, 90. Isso está voltando com força. O desafio da comunicação está naturalmente relacionado com o quanto a gente vai receber de investimentos e de interesses internacionais, especialmente agora que se discute, por exemplo, a autorização dos cassinos. É possível que o país tenha, nesse mês de março ainda de 2022, a autorização para funcionamento de cassinos em resorts e isso muda muito da nossa dinâmica em turismo internacional e, naturalmente, a gente vai ter que saber comunicar, por exemplo, os riscos ligados a esse tipo de investimento e o que ele significa para as populações, aonde vai acontecer. E, finalmente, fica faltando para quem viaja para o exterior e percebe como alguns países, por exemplo, como a Colômbia e o Peru, valorizam a sua própria cultura, ou a Argentina com o tango, por exemplo, ou o Chile com as vinícolas. E aí vai pensando o que a gente tem de impacto de outras campanhas, como a gente ainda não se assumiu o Brasil. Citando um grande colega meu e inspirador nesses debates, que é o Ricardo Freire, ele diz, como é possível a gente não ter um museu do Carnaval ou um museu da Bossa Nova? Não no sentido estático, mas pensa uma coisa mais envolvente e constante em que se possa ter a experiência de tudo isso. Quantas pessoas não conheceram o Brasil pela música? Por que a gente não tem, por exemplo, passada a pandemia, programações ligadas ao Carnaval o ano todo e espalhadas? Isso não concentraria uma visita específica só para o momento do festival, mas a gente vê hoje muita experiência de ensinar a tocar instrumento, de participar de oficina de fantasia, de entender as raízes dessa cultura. A gente tem muito pouco empenho em valorizar as culturas regionais. Então, a gente conhece muito pouco do homem nordestino, a gente conhece muito pouco da culinária nordestina. A gente está mergulhado nos estereótipos, mas não damos um ou dois passinhos à frente para colocar isso como, olha, o nosso Brasil diverso é esse, é para isso que você está vindo para cá, seja estrangeiro ou brasileiro e ter mais contato com essa variação. A gente entende, para quem está há mais tempo no turismo, que quanto mais você viaja, mais você aprende, mais tolerante você fica. E essa tolerância transborda para as outras áreas da vida. A gente passa a respeitar mais diferenças, a gente passa a conviver com essas diferenças e se inspirar em soluções que vêm desses encontros. Então, ter um turismo estruturado e valorizado é também uma forma de acelerar processos criativos e inovação. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, muito obrigada.